Sim, é mais de uma, como sempre, chegada de gente nova, ao contrário de outros anos, manteve-se maior parte do plantel, o que facilita muito também a integração de quem chega e acredito que com o trabalho a gente vai chegar ao que pretendemos. Com alguma tranquilidade, os jogadores têm chegado aos poucos, como disse, o manter grande parte do plantel, nem quase nem se nota que há jogadores novos, que a integração tem sido bastante fácil e sem dúvida facilita também o trabalho a quem está no ano passado. A mensagem que posso mandar e dizer é o trabalho, com trabalho acredito que vamos conseguir fazer coisas bonitas durante a época e se todos nos dedicamos pela mesma linha, acredito que vamos ter uma época bem mais positiva. Não, e aí está, o trabalho pode nos dar com que seja menos difícil e acredito que com a experiência que tivemos da época passada, algo que não queremos repetir e acredito sinceramente que vamos estar por cima deste ano. Ah, isto, quem anda no futebol sabe que os treinadores, novas ideias, maneiras estão diferentes, mas o tempo leva-nos a assimilar as ideias do Miss e para já tem sido bastante agradável. Os sócios peço mesmo de sempre que se juntem a nós, com eles, e com eles será muito mais fácil e ver os jogos no final de época, quando a gente precisou, eles apareceram e motivaram a equipe e os jogadores e é isso que eu peço deles. Obrigado. 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 Obrigado.